A sociedade pode acompanhar os dados de farmacovigilância por meio de um painel que é livre, de acesso livre e a qualquer tempo no site da Anvisa. É só entrar e acessar a área de farmacovigilância, o painel Vigimed, e lá estão todos os dados sobre as notificações encaminhadas à Anvisa. Esse painel permite tanto ver o que está acontecendo, claro, sem os dados pessoais, sejam dos pacientes envolvidos ou mesmo dos notificadores, mas é possível, por exemplo, conhecer quem são os profissionais que mais notificam, se são os médicos, os farmacêuticos. São dados que nós estimulamos, inclusive, que os cientistas utilizem e a sociedade como um todo pode utilizar. Além disso, nossos comunicados e alertas também constam informações sobre as notificações encaminhadas à Anvisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto